A ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estás no céu santificado. Amém. 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 Queridos filhos, hoje convido todos vocês a oração. Somente com a oração vocês compreenderão a vontade de Deus e a farão com acerto. Somente com a oração vocês terão a força para renunciarem a tudo aquilo que os impede de ser santos e portanto atingir a felicidade. Satanás quer enganá-los de muitas maneiras e somente com a meditação, a vigilância e a prudência vocês poderão escapar das ciladas dele. Agora ele deseja verdadeiramente levar definitivamente o mundo todo a perdição e isso inclui cada um de vocês. Por isso, meus filhos, redobrem a vigilância, a prudência e a cautela para que vocês possam evitar toda a cilada, toda a armadilha de Satanás. Somente com a minha chama de amor vocês poderão repelir e vencer todas as tentações do inimigo. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, porque através dele darei a vocês a minha chama de amor, se vocês forem perseverantes na oração do rosário com o coração. Chamei o mundo milhares e milhares e milhares de vezes a conversão aqui, mas não fui ouvida. Muitos foram também aqueles que ouviram as minhas mensagens, mas sem o desejo de levá-las a sério e de terem uma conversão radical. Sim, por isso foram tentados pelo inimigo e derrotados por ele. Somente aqueles que desejam ter uma conversão radical e uma santidade completa, sairão vitoriosos desse tempo de teste e provação, pelos quais o mundo inteiro passa. Quem será aprovado pelo Pai? Somente aqueles que verdadeiramente se converterem radicalmente e levarem a sério os meus conselhos e a palavra do Senhor. Em breve haverá um conflito e o mundo inteiro, mais uma vez, entrará no redemoinho do sofrimento, da morte e da dor. É incapaz de recorrer à oração. É incapaz de obedecer as minhas mensagens. Por isso, será novamente punido com um novo castigo. Somente a oração pode evitar isso. Por isso, rezem, rezem, rezem. A você, meu filhinho Marcos, o mais obediente dos meus filhos, você, que me serve há tantos e tantos anos, que foi e é sempre amor, sempre Marcos, sempre amor a mim. Agradeço e digo, abençoo mais uma vez a você pelos filmes de Lourdes que você fez. Graças a você, graças a você, a minha mensagem de penitência e de oração, que eu dei a minha filhinha Bernadette e ao mesmo tempo, meu poder de rainha do céu e da terra e medianeira de todas as graças, manifestado em Lourdes, agora é visto e compreendido por todos os meus filhos. E mais, os meus filhos finalmente compreenderam o segredo das minhas aparições em Lourdes. Compreenderam que ali apareceu aquela que recriou o mundo com o seu sim. Compreendem que ali apareceu aquela que quer regenerá-los e refazer, recriar nos filhos a criação do Senhor arruinada pelo pecado, dando a todos os meus filhos a graça de Deus, a salvação que é o meu filho Jesus. Por isso, agora os meus filhos compreendem que Lourdes é a paz, Lourdes sou eu, Lourdes é o amor e o amor é o meu filho Jesus, é Deus. Compreendem que ali, aquela que recriou o mundo com o seu sim, trazendo o Salvador, oferece a todos a chance de serem recriados, renovados e salvos por aquele que é a única esperança e a salvação do mundo. O meu filho Jesus, compreendem que ali, em mim, encontram finalmente a paz, o amor, encontram Deus, o amor que ama, o amor que salva. Graças a você, compreendem tudo isso, por isso, filho meu, eu te abençoo abundantemente agora e digo, levante o seu olhar para mim, pegue suas asas quebradas e voe, e continue sendo sempre amor, sempre Marcos. Qualquer um, que vê a sua vida, que vê os cenáculos de 30 anos atrás, e vê você hoje, compreende isso, que você foi sempre amor a mim. E a sua vida, faz com que todos, compreendam que amor, devem ter por mim, que vida de amor, devem ter pelo Senhor, e qual é o verdadeiro caminho, que devem seguir, para me encontrar, e em mim, encontrar o amor, encontrar o Senhor. Por isso, sempre amor, sempre Marcos, em frente, eu estarei sempre com você, ainda que o seu sofrimento seja grande, e jamais compreendido pelas pessoas, eu estarei com você, e em meio a grande solidão, eu, serei a sua luz, sua paz, e seu refúgio. Desejo, que os meus filhos usem, e deem aos meus filhos a medalha, do coração misericordioso do Jesus, do meu filho Jesus, a qual está ligada, uma grande graça, estão ligados, grandes favores, do coração do meu filho. Deem-na, para que as correntezas, do amor do meu filho Jesus, possam chorrar sobre o mundo inteiro, desfazendo as obras do meu filho, desfazendo as obras do mal, e levantando no lugar dos tronos ímpios do pecado deste mundo, os tronos dos nossos sagrados corações unidos. A todos, eu abençoo com amor, de Lourdes, de Pelevozão, e de Jacareí. Amém. 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 Amém.